Pessoal, bom dia, estamos aqui Eu vou aguar aqui o meu pé de limão ali pessoal Que está morrendo ali o sol, muito quente Aí eu me abestaei Olha o bichinho que está morrendo Aí todo dia eu estou botando duas bases de água no pé dele, ok? Vou botar lá E vou mostrar para vocês aqui a realidade aqui Tudo secando aqui, a goiabeira secando aqui, olha Tudo secando aqui Aí todo dia eu venho e boto água no pé dele Lá no outro lado tem outro pé de limão também Estou botando água no pé dele também Isso aqui é Já bota e escapa, também está morrendo aí tudo do sol Está indo aí, olha Vou ver se ele escapa pessoal, vou ver se ele escapa Está indo aí, o bicho está aí Eu me vejo que o bicho não morreu, olha Está tudo seco, olha para aqui, olha Aí, está indo aí, tudo seco Está bom, está bom, está no canete de água Bota doido, bota doido no pé de fim Ele nasceu também, morrendo Não, não vou dar nada Não, não, não Ela tem que ser mortada por aqui, ok? A gente só Só está verde ali embaixo o fogo As bananeiras estão verdes ainda Mas o resto está tudo desse jeito Ok pessoal, olha Agora vamos voar o pé de fim aqui, ali na frente Vai lá Vou botar ali e rolar para o outro lado igual o resto O dia aqui é assim Aí Tudo seco Está muito Essa hora já A feriguela só fica só A feriguela está no tempo dela botar Ok Bota tudo aí pessoal Agora eu vou lá para o outro lado Ok O outro lado do falcete lá Aí pessoal As periguelas tudo sem controlinha As periguelas do modo do sol muito grande aqui Chega para passar só fogo Ok, está vendo aí Esse pé de limão aqui também está secando Ok Olha como está o limãozinho Aqui é a cerola, a burrinha do topo Que falta a curva Esse aqui é outro pé de limão Ali também é outro Aqui é a mestre de caju O caju está até bom no sol Olha o limãozinho como está aqui Olha o limãozinho Esse limão aqui é do verdadeiro pessoal Limão verdadeiro Olha como está aqui Olha Está vendo aí Olha aí Murcho Tudo murcho, está vendo Como está o limãozinho Está daquele limão verdadeiro Foi um presente que eu ganhei de um amigo escovado Me deu os presentes Esse presente Aí todo dia eu estou botando água nele aqui Para ver se ele recupera Todo dia eu estou botando água no pezinho dele Para ver se ele recupera E deixa uma garrafa de dois litros Todo dia Está vendo Para não perder o bichinho Ok Aí eu encho a garrafinha aqui E boto no pezinho dele Aí eu controlo, eu fico controlando a água Ok Está vendo aí Embaixo do fundo dele A garrafa é furada Está vendo Aí fechou aqui e parou Está vendo Aí controla Controla a água Fica só gotejando Aí goteja o dia todinho aqui Ok pessoal Bota aqui no pezinho dele E deixa aqui só gotejando Aí fica gotejando aqui o dia todinho No pezinho do limão Está vendo aí Está vendo aí Está vendo aqui se tem caju aqui no chão Posso pôr um caju Não tem caju não Tem um ali Ali vai carreira Mas eu tiro ele Olha o clique Olha aí pessoal Vou pôr ali agora Aguar o resto do negócio ali Todo dia bem cedo é assim Aguando aqui o negócio O pezinho de mão Está pingando a linha dele aí Estou cegado Está pingando Bom Estou cegando os pezinho de coco Vai matar os pezinho de coco aí Tudo murchando aí também Ok? Falta d'água O pé dele Fazer o que né? É desse jeito Está aí Já está a realidade aqui da bocada Como é que é Agora jogou ali os pezinho de coco Se eu tenho ali os pezinho de coco Está solstado também Mas estou aboando Todo canto aqui eu boto água Agora o pezinho de coco Está até vermelho por aqui Está até vermelho É um pezinho de coco Está meio feioso Porque tem uns bichos comendo ele A lagara está comendo ele Estou de olhogou o bichinho aqui Mas está meio feio Ok? É assim Daqui a pouco eu vou mostrar mais negócio para vocês aí Vamos fazer aqui o vídeo de bom aqui Para a gente fazer Mulher e agro por aqui Agora aqui o pé de cacau Aí pessoal estou muito contente aqui Mas pede cacau Está uma coisa ali Tudo maducendo Cacau aqui maducendo Olha cacau maduro aqui Maduro aqui cacau Doi aqui Mais um aqui faz Três 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 Quatro Outro aqui maduro Também maducendo aqui também Está vendo aí As peca cauzinhas tudo maducendo Ok? Muito bom Só está faltando água Para ele ficar mais bonito Ok? As mangas estão por aqui As mangas Também estão Lutando pouca Mal do sol Ok pessoal? Está aqui assim Aqui os pezinhos de manga Estava botando manga Carreguinho muito fraco Modo de sol Ok? Está aqui Outra manguinha já por aí Por baixo Esse aqui é o pezinho de jacadura Que está por aqui Também nascendo Mas está fraco Modo de sol Ok pessoal? Aqui também o pé de limão Mas aqui também O pé de limão aqui está melhor Acho que aqui já é mais baixo Aí está melhor Ok? Mas é assim pessoal Daqui a pouco eu mostro mais Para vocês aí Vou cortar um cacho de banana Que virou Cacho de banana Também ali Quem não pega o sol Ele que é muito grande Ok pessoal? E vamos por aí Pessoal vamos cortar Aqui esse cacho de banana Está vendo aqui? A cacho de banana desse aqui Eu só não pego o sol Olha aqui Aí vou cortar aqui Minha papai fraldinha Está aqui os três Eles dois vão pegar aqui Uma palma de banana dessa aqui Pessoal no sul Dá mais de Dá mais de dois quilos Aí um quilo de banana Ela está na base De uns treze reais Por aí assim Ok? Dá um Um bocado de dinheiro Para as bananas desse Ok? Vou cortar aqui Pega a diária Segurou? Olha Pega mais o ré aí 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 Aí pessoal Que cacho de banana bonito aí Olha que cacho de banana Olha para aí Olha que cacho de banana Vamos espalhando ele ali para você ver Para você ver como é que é ele aí Para a gente mostrar cada banana que é Ok? Segura um pouquinho De verra da brilhante Olha que cacho de banana Bota mais o ré aí Ai pessoal Vou despalmar ele aqui Vou desplalmar ele aqui vamos a ele bonito ou não? vai passar, vai contar ele vai contar, vai contar vai contar, vai contar ou não? vai contar não? vai contar, vai contar vai contar vai contar vamos lá embaixo bora não é? não é? a ideia está aí você está quase sem se ajudar com a palma e a banana dessa aí olha aí, deixa eu ver aqui vou mostrar aqui olha aí cada palma de banana olha aí uma, duas, três, quatro, cinco seis doze bananas numa palma dessa, doze bananas uma banana dessa na feira, cinquenta centavos cada uma ok? olha aí, aqui já tem doze bananas, doze doze aqui tem quatorze aqui tem quatorze aqui já tem doze aqui tem quatorze bananas aqui também tem quatorze olha aí bora, bora, bora bora, 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 bora vamos lá embaixo tomar água de coco agora e encerrar aqui a filmagem agora eu vou tomar uma aguinha de coco agora aqui meu papai, fraldinha está ali arreitando barreirinha ali olha, a água está ali, a água está fraquinha ok? está aqui, olha o coco está aqui para a gente tomar água ok, pessoal já aguei os pés de prata tudo ali já já aguei os pés de prata está sossegado aqui agora agora eu vou para ali para o caminho tomar uma aguinha com meu papai ok? não foi não foi aí é assim pessoal olha pôs de água ali vou levar ali para baixo olha Dias, ficou quatro para tu levar ali ficou quatro para tu levar ali Dias ficou quatro para tu levar ali Dias tem os peixinhos né pai é tudo abindo a boca e fechando aí vambora, vamos para ali para baixo olha Dias, tem quatro para tu trazer aí agora aqui eu tenho um aí muito grande tomando água de coco para a gente fazer aqui o boato aqui só está a gente mesmo pés de coco na beira da cacimba mas é assim mesmo pessoal aí é a tenta dele a tenta do Jerozão aí não tem de quem reclamar a pessoa agradecer a Deus e vamos botar aí para sempre esse negócio aí para o professor para tomar água de coco o professor não veio mas a gente tomou para a gente e o professor ok pessoal? aí dá para para comer a laminha do coco aí tomar a água do coco eu não comi a lama ou não sei nada nessa aí papai, diga aí comi a lama bota no forte rapaz assim não foi a mão rapaz corta a Diara corta para ela aí Diara ama Diara aí pessoal o vídeo de hoje foi esse aí ok a gente está guardando os pés de planta cortando o cacho de banana que virou ali cacho de banana caixão que virou ok? aí fica assim quem não for inscrito no canal se inscreva compartilhe com os amigos quem gostou ok pessoal? estava comendo aí a planta dele aí essa daí a planta que a gente faz uma colherzinha ok? e é isso aí pessoal vamos botar esse canal para frente valeu aí e até o próximo vídeo e aí